Música Recursos do PAC, mobilidade e dívida. Estes foram alguns dos assuntos que pautaram o encontro entre o prefeito Donizete Braga e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. A reunião aconteceu na Prefeitura de Mauá, onde a ministra defendeu parceria entre municípios e governo federal. Essa parceria com o governo federal é para todos os municípios. A região metropolitana é muito importante, tem problemas urbanos sérios e nós acreditamos que uma parceria entre o governo federal e os governos municipais é fundamental para melhorar a infraestrutura urbana das cidades nas grandes metrópoles. Havia uma tradição do governo federal, antes do governo do presidente Lula, de não ajudar os municípios. Eu fui secretária em Santo André, então sei das dificuldades. Nós não tínhamos um tostão de governo estadual nem federal. O presidente Lula criou o Ministério das Cidades no primeiro dia do seu mandato, exatamente sinalizando que o governo federal não mais ignoraria a importância do enfrentamento dessas questões. E com o PAC a gente conseguiu amplificar as oportunidades de enfrentar esses problemas urbanos nas grandes cidades brasileiras. Estimada em 1 bilhão e 260 milhões de reais, a dívida da Prefeitura de Mauá também entrou na pauta da discussão. Nós provavelmente faremos uma reunião lá no governo federal, na semana que antecede o carnaval, para começar a tomar pé desse assunto. A partir dessa reunião estabeleceremos então um cronograma, porque eles é que lidam com isso, a Engéia, uma empresa ligada à Caixa Econômica, enfim, os atores envolvidos. A gente deve fazer uma reunião na semana do dia 4. Durante encontros, as autoridades também conversaram sobre recursos para investir em infraestrutura. Nós temos uma previsão no orçamento, que a gente espera que seja votada no próximo dia 5, de 52 bilhões de reais para o PAC no ano de 2013. E o que eu comentei aqui com o prefeito, o que eu quero é que ele tenha uma carteira de 350 milhões, não é, prefeito? Aqui em Mauá, o que nós queremos é que ele a execute o mais rapidamente possível. E estamos, a presidenta anuncia na segunda-feira, abrindo para os prefeitos novos. Nós reservamos dentro do PAC, fizemos seleções em 2011 para os prefeitos que estavam terminando o mandato e reservamos uma par dos recursos para esse novo ciclo de prefeitos, para a segunda metade do mandato dela e início dos novos prefeitos, um montante de recursos para a seleção. Aí o prefeito vai conhecer essas, porque eu também não contei isso para ele ainda, quais são, porque quem faz isso é a presidenta da república, mas ele vai estar lá com a equipe para conhecer todas essas novas oportunidades que serão anunciadas na próxima semana. O PAC da mobilidade urbana, que são as duas marginais, a Castelo Branco do Jardim Zaira e a Barão de Mauá, que serve todo o eixo da Barão de Mauá, Barão de Mauá Paralela, são os programas que estão colocados hoje. Outros programas da habitação, são 108 milhões, que está hoje já acordado com a Caixa Econômica Federal, e o montante total do governo federal de 350 milhões de reais envolvendo outras políticas públicas. Portanto, nós temos aí um conjunto de obras e ações e programas que nós temos que acompanhar passo a passo os projetos, os programas, para que a gente possa ter esse dinheiro da União na nossa cidade. A agenda da ministra pelo ABC seguiu com visita ao prefeito de Santo André, Carlos Grana. O petista informou que vai participar do Encontro Nacional de Prefeitos, que acontece entre os dias 28 e 30 de janeiro. Depois disso, ele vai definir quais os projetos que devem caminhar para o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Vou apresentar no Minha Casa Minha Vida, vou apresentar na oportunidade das creches, que é um problema sério, tive com o Ministério Público ontem aqui na cidade. Na área da cultura. Cultura, teatro, cine Carlos Gomes. Posso até elencar. Agora, o importante desse encontro é ver as oportunidades para a convergência de prioridades. Nós não vamos trabalhar atirando metralhadora, nós vamos ver prioridades. E é muito importante o encontro, porque nós vamos identificar as prioridades que o governo... No encontro segunda, terça e quarta. Exatamente, no encontro na segunda, terça e quarta, e convergir, retornando aqui para casa, para fazer lição de casa. Que é cada uma das áreas apresentar dentro das prioridades que o governo federal apontar, a gente poder acelerar e apresentar bons projetos para que eles sejam selecionados, para depois, em terceiro momento, o processo de definição de custeio e assim por diante. Então, nós temos um tempo. Eu acho que até lá a gente vai colocando a casa em ordem aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.